O jogo de abertura do torneio internacional de futebol feminino no Pacaembu foi entre Costa Rica e Chile. Um jogo bem equilibrado em que o Chile venceu a Costa Rica por 1 a 0 com gol da camisa 10 Ianara. No segundo jogo da noite o Brasil enfrentou a Argentina em um dos principais clássicos da América Latina. E segura a contagem aí, porque as mulheres da seleção atropelaram as hermanas. Aos 17 minutos, Bia Zanerato fez ótima jogada e passou para Ludmilla, que abriu o placar. Aos 33, foi a vez da veterana Formiga deixar o dela de cabeça e oferecer para quem? Para o torcedor, né? Compareceu e esperamos que domingo possa lotar o estádio e torcer para a seleção. Dois minutos depois, Debinha marcou. Na segunda etapa, aos 13 minutos, Érica marcou o quarto de cabeça. E para não falar que a Argentina não balançou as redes, aos 37 minutos, Juncos fez o dela. Mas contra. Brasil 5, Argentina 0. Com o show da seleção e também da torcida brasileira. Agradecer muito a cada pessoa que veio, porque a gente sabe que é um horário difícil. No outro dia, muita gente tem que trabalhar. Então, acho que o que eles fizeram hoje vai ficar marcado para a gente. E que a gente possa jogar muitas outras vezes em São Paulo, no Brasil, em Minas, Rio de Janeiro, onde seja. Que a gente sabe que o torcedor, ele gosta de vir assistir a seleção feminina. Ah, é muito bom, né? Tem que ser assim sempre. A torcida é maravilhosa. Acho que a gente merece isso. O primeiro jogo, sob o comando da técnica Pia Samhag, foi de vitória e também de elogios por parte das jogadoras. Ela é muito singela, muito pura. Ela traz uma alegria muito grande, natural dela. Então, acho que isso deixa o ambiente muito leve também. E quando ela precisa cobrar, ela cobra de uma maneira firme, que a gente quer dar o nosso melhor a cada dia. Ela analisa a gente nos treinos com muito detalhe. Então, é postura de corpo, é uma linguagem de corpo diferente que ela mesma fala. Ela fala, ó, pezinho, pezinho esquerdo na frente, outro atrás. Se trocar a base, a mesma coisa. Ela fala sempre, vocês sabem sambar. Então, troca rápido, faz isso, faz aquilo e ela demonstra. Até é engraçado, né? Legal isso. Opa! Que história é essa de samba no pé? Ah, agora sim! A seleção volta a campo neste domingo para a disputa do primeiro lugar do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Com muita bola no pé e alegria. Helene Trevisan para a Rede Vida de Televisão.